E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera eu separei aí 3 decepções, digamos que 3 decepções no GTA Online Bom, toda vez que é anunciado um DLC eu fico muito feliz, apesar que ultimamente, nesse ano, as DLCs veio bem carinhas, mas é sempre legal haver novidades dentro do game E essas decepções aqui galera, não quer dizer que o jogo é ruim, o jogo é sensacional, se não tivesse ele continuaria sensacional Mas é porque isso foi e vem sendo especulado há um tempo e até o momento a Rockstar ela não trouxe para o jogo Ou talvez nunca vai trazer, essa é a grande realidade, mas ela pode queimar a minha língua, a sua língua, a de todos nós Provavelmente ainda nesse final do ano aí de 2017 vai ser anunciado um DLC, eu acredito que sim, até mesmo porque tem Natal E a Rockstar sempre traz alguma coisinha no Natal, uns presentinhos no Natal além da neve Mas nunca se sabe, eu acompanho alguns canais aqui na gringa e o pessoal vem falando a respeito de um novo DLC Que eu acredito que vai sair sim, beleza? A Rockstar não vai perder a oportunidade de trazer coisas caríssimas Para a galera comprar Shark Card à vontade Lembrando, se você quiser resolver seu problema financeiro aí, pelo menos no PC Aqui na descrição tem o link de um site que faz continhas aí no PC, também no Playstation 3, no Xbox 360 Por enquanto não tem para Playstation 4 e nem Xbox One Então galera, vamos para a primeira decepção que eu acredito que essa daqui seja a maior de todos até o momento Que é ele! Como vocês podem ver aí, o Cassino moleque! Sim, o Cassino é uma das três maiores decepções até o momento Eu vou explicar o porquê Vocês podem ver aí galera, essa mensagem ela está desde o lançamento do jogo aberto em breve Ou seja, se não estivesse nos planos da Rockstar, eu acho que ela não colocaria essa faixa aí né Inclusive até no passado recente aí Depois que a galera começou a ter acesso aí aos arquivos do jogo junto ao Open 4 no PC Essa faixa foi até mudada, muita gente acreditou que sim, o Cassino deveria ser aberto E foi bem legal na época, teve gente que fez vídeo e infelizmente nada aconteceu Enfim galera, eu espero que ele venha para o jogo porque isso vai ser mais uma opção de ganhar dinheiro Você vai talvez apostar uma grana baixa e ganhar uma grana alta E eu acredito que vai ser bem legal e interessante para o jogo O que você acha? Eu acho que deveria, tá ligado? Tem aquelas apostas malucas e você conseguir ganhar bastante dinheiro mano, bastante dinheiro Porque é complicado cara, as coisas que vem ultimamente tem sido bem caras né O objetivo sempre foi vender o Shark Card Até porque os DLCs são, entre aspas, de graça né Você não paga nada para ter Você pode gerar aí o dinheiro dentro do jogo fazendo missões, corridas Mas você vai ter que jogar muito para conseguir alguma coisa Mas galera, quem sabe aí o Cassino vem ajudar toda a comunidade aí do GTA a conquistar dinheiro E seria bem legal se a Rockstar lançasse esse DLC né, com o Cassino Que abrisse o Cassino, eu não sei se é um DLC de Cassino Mas que abrisse o Cassino também para a antiga geração O que você acha? Bom, seria interessante, certo? Então galera, a primeira decepção é o Cassino Até hoje o Cassino ainda não abriu Quem sabe um dia né Quem sabe lá no GTA 6 Não sei Enfim, vamos para a segunda decepção Nossa segunda decepção é ele mano O Bahamas Mamas Ou seja, várias glitz aí para tentar entrar dentro dele Descobrimos que ele tem interior Eu não me lembro se existe alguma missão na campanha Porque alguns interiores na campanha é porque houve missões, certo? E o Bahamas Mamas, ele tem interior E até hoje não temos explicação o porquê existe esse interior aqui Bom, boates seria bem legal se houvesse no jogo Até porque abriria um leque aí para você dar aquela curtida Aí no GTA Online Já imaginou você com seu... Olha quem está aqui, o Franklin Você com seus amigos podendo vir na... Tem dois Franklin? Como assim cara? Não estou entendendo Imagina Olha aí galera, seria muito louco Eu não sei se vocês jogaram a DLC do GTA IV The Ballad of Keitone Que tinha as baladinhas Você tinha a balada hétero e tinha a balada LGBT E você poderia ir lá e dançar e curtir Cara, seria muito louco Se isso viesse aí para o GTA Online É um lugar que tem interior Já está feito É só abrir Rockstar Abre para a gente Inclusive é uma coisa que tem sido falado aí É... Para um recente DLC Que é as baladas Se eu não me engano Acho que tem mais de uma Aqui em Los Santos Inclusive tem aquelas que você passa Ali próximo de Viningwood Que quando você está à noite Você vê que tem ali o segurança Algumas pessoas entrando E você fica imaginando Caraca, será que vai ter um interior lá também? O único interior que tem é essa daqui Tem um lugar ali que é um barzinho Que tem um palco com show Aquilo ali tem interior Sempre teve no offline Mas não foi aberto no online A não ser quando você terminava as missões das Rites Aparecia você lá bebendo com seus amigos E mais nada Mas quem sabe Interior tem Quem sabe a Rockstar pode trazer aí No possível DLC Galera O Bahamas Mamas Ou outros lugares aí Para você dar aquela curtida com os amigos Tem até aquelas ações né No GTA Online Eles podem até colocar Algumas dancinhas aí Que vai ficar bem legal O que você acha? O que você acha De clubes aí No GTA Online Temos o clube de strip Quem sabe aí no futuro Um clube Que a gente possa dançar com os amigos Já pensou? Somos musiquinhas do GTA Da hora hein mano Então Vamos ver aí galera Se a Rockstar Ela Traz aí o Bahamas Mamas Ou outros Clubes aí Para a gente Beleza? Então Vamos para o último Das nossas Três decepções A terceira e última decepção É o fato Das mansões Ter vindo como Casas né mano Elas foram Bem triste Bem triste Eu já fiz um vídeo aqui Falando das Dez piores compras Do GTA Online E uma das dez Estar Essas casas né Que a Rockstar Ela trouxe aí Para o jogo Faz um tempinho até E tipo Foi um pouco frustrante Porque A ideia era Para ser mansões E essas casas Não são consideradas Mansões cara Aqui nessa região Tem alguns lugares Que tem umas casas Bem legais Que a Rockstar Poderia ter usado Infelizmente Ela não usou Bom Os pontos Assim ruins É que A garagem Não tem acesso A casa A casa Só tem acesso A uma porta Como vocês podem ver Aqui ó Isso aqui É uma das mansões Mansões Uma das casas Do GTA Online Então se você entrou Aqui na garagem Você não tem como Ir da garagem Para casa E tipo assim O quintal Você só Para você ir para o quintal Essas partes aqui Você não tem acesso Essas outras partes Aqui você não tem acesso De dentro da casa Ou melhor Você não vai ter acesso Mesmo se você sair Pelo lado de fora Tá ligado Como aqui Essa parte também Essa porta não tem acesso Essa daqui também Não tem acesso A não ser a porta da frente Eu já Falei tudo Gravando lá Do online Se você quiser ver Esse vídeo Dá uma olhadinha E Foi triste Até mesmo Que algumas casas Aqui do lado Galera Faz jus A ser uma mansão Por exemplo Essa que tem piscina É muito mais ampla Muito mais grande Olha essa daqui Também Bem maior Que aquela ali Olha só Isso aqui é a casa Que você paga quase um milhão Dentro do jogo Temos essa daqui Com piscina Essa daqui Com piscina Olha essa daqui Essa casa também Seria bem interessante Trazê-la para o jogo Bem grande Ou seja A do Franklin Olha essa daqui Também Duas piscinas Cara Rockstar Tem vários locais Aqui que ela poderia Ter liberado Com Com mais opções A não ser Como essa casa Que tem poucas opções Aqui tem vários Várias casas É Bem da hora Que poderia ter sido liberado Eu vou mostrar para vocês Uma Que é as que a galera Constrói aí No No offline Com mod Que são Geniais Mano Ó Isso daqui Aqui é uma mansão Bom Bom Essa mansão Aqui já tem no jogo Que é a mansão Do David Só que Eu poderia ter colocado Uma aqui Que a galera Constrói Como eu disse Mas Só para você ter uma noção Cara Eles fizeram A parte de dentro Dela E ficou Fenomenal Já para você ter uma casa Dessa Até mesmo Esses locais Mais distanciados Da cidade Seriam bons locais Para fazer casas Seria interessante Ter casas Nesses locais Volta e meia A galera Do offline Que constrói Casas Fazem nesses locais E ficam bem legais E eu acho Que seria interessante Então eu vou mostrar Para vocês aqui O interior E quem sabe A Rockstar Ela traga Mansões Mais expressões Aí No GTA Online O que você acha Olha só Como seria Esse lugar aqui É Simplesmente Bizarro Mano É muito da hora É gigante E tem Vários Nossa Cara Quebrei o vidro Seria bem interessante Mansões Nesse estilo Aqui Muito maior Com muito mais opções E É isso É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Qual é a sua Maior decepção Dessas três Ou se tem mais decepções Aí Eu estou falando De coisas aqui Galera Que está dentro do jogo Não de coisas Que eu queria Que estivesse Então está dentro do jogo Quem sabe No futuro A Rockstar Pode trazer aí Eu queria Que ela anunciasse GTA 6 Mas Enfim Por enquanto Isso não está sendo possível E Foi especulado Quem sabe Mas está aí Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado aí por assistir Até uma próxima E full Tchau 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 Tchau